Salve, salve família gerações! Beleza com vocês? Cleitão aqui na área com mais um dos nossos videozinhos bem básicos aqui para o canal. Família, videozinho rápido básico para falar para vocês a respeito disso aqui. Produtinho que sim, o Cleitão faz uso aqui e que faz muita diferença aqui no nosso criatório. Comecei a usar, fiz alguns testes, algumas observações. Percebi que sim, traz ótimos resultados. E aí, ultimamente, o pessoal tem me perguntado muito a respeito desse produto. Se eu uso, se eu faço uso, como é que eu sirvo, como é que eu forneço, quando eu forneço e etc. Então, eu vou passar para vocês aqui agora nesse vídeo, beleza? Mas antes de qualquer coisa, galera, deixa eu pedir para você. Se você não está inscrito no canal, deixa o Samurai para o Cleitão, não esquecendo de se inscrever no canal. Deixando aquele likezinho maroto que ajuda a gente aí para caramba. E não esquece também de ativar o sininho de notificações, beleza galera? Porque aí o YouTube não para de mandar as notificações para vocês. O YouTube está de brincadeira com o Cleitão, está de perseguição, aí parece. Está entregando menos os vídeos e tal. Então, ajuda a gente aí curtindo, compartilhando e não esquecendo de ativar o sininho de notificações, beleza? E se possível for também, galera, já não esquece de dar uma moral para a gente lá na nossa lojinha. O link está aí na descrição do vídeo e no topo dos comentários. Bota a dona Pathy para trabalhar para ela não fugir daqui de novo, beleza galera? Bom, gente, o que acontece? Muita gente tem me perguntado se eu faço uso de medicamento, qual medicamento que eu uso no pré, pós-reprodução, na época de muda e tal. Gente, olha, quanto menos medicamento a gente usa, melhor. Vocês que me acompanham aqui no canal já há bastante tempo sabem que eu sempre prezo por manejos e tratamentos naturais antes de entrar com algum problema, algum produto aí, algum fármaco, alguma química ou coisa do tipo. E como eu sempre digo para vocês, não existe melhor coisa do que prevenir o problema ao invés de depois ter que tratar e solucionar o problema aí, tá? Então é aí onde entra o nosso amiguinho aqui, ó. Cleitão, o que é isso aí? Galera, isso aqui não é nada mais do que vinagre de maçã, tá bom? Pessoal de, acho que de dois dias para cá, eu não sei o que aconteceu, o pessoal tem me perguntado muito, sempre me mandando mensagem. Cleitão, vinagre de maçã é bom? Cleitão, como que usa vinagre de maçã? Cleitão, como que dá o vinagre de maçã? Então, gente, eu vou passar para vocês algumas coisas que eu aprendi, que eu uso aqui, que é quem eu sempre gosto de falar para vocês. Vamos parando de cantar todo mundo aí? Que eu gosto de passar para vocês aquele manejo que eu faço, que eu uso e que para mim dá certo. Por que usar o vinagre de maçã, galera? O vinagre de maçã, ele é excelente, primeiro, porque ele ajuda a regular o pH do sangue. Tanto que o nosso pássaro, quanto o nosso, ele vai ajudar a regular aí o pH do sangue. Ou seja, por mais que o vinagre de maçã seja bem ácido, tipo assim, para a gente, principalmente ao nosso paladar, ele é bem ácido, bem azedo. No sangue, no organismo, ele tem um efeito contrário, ele vai alcalinizar um pouco mais aí o sangue do nosso pássaro. E um sangue mais alcalino tende a evitar que alguns problemas acometam aí as nossas aves. Por exemplo, problemas de infecção, problemas que sejam decorrentes a infecções, inflamações e tal, ele vai ajudar bastante. Principalmente porque também ele ajuda aí na questão da regulação da flora intestinal. Então, ajuda também a levantar a imunidade do seu pássaro. Gente, falando mais uma vez, tudo isso só com o vinagre de maçã. Vinagre de maçã que você consegue encontrar em qualquer lugar aí, qualquer venda, qualquer, eu não digo, né? Porque também, outro detalhe, galera, tem que ser o vinagre de maçã. Não pode ser esses vinagres destilados de álcool, de coisa do tipo. Tem que ser o vinagre de maçã que a gente compra, que ele é meio douradinho e tal, que é esse aqui. Então, o que acontece? Eu uso esse vinagre de maçã para basicamente tudo. Às vezes, vez ou outra, quando eu acabo de fazer algum manejo ou época de muito estresse do canário, quando eles estão saindo da época de muda, que é o caso agora, eu até em cada bebedor eu costumo colocar umas duas, três gotinhas e começo a servir para os canários aí por pelo menos uns sete, entre sete e dez dias eu faço esse manejo de serviço para os canários. E já na farinhada dos canários, sempre é bom pingar ali umas gotinhas de vinagre de maçã na água que você vai umedecer a farinhada. Isso por quê? Porque além de ser um ótimo produto para alcalinizar o sangue das nossas águas, regular o pH das nossas águas aí, deixar elas com a imunidade mais alta, com esse produto que é natural, também, você usando ele na farinhada ou borrifando nas sementes aí, quando você tiver meio que desconfiado que a semente não esteja de boa qualidade, precisa só dar uma borrifadinha ali com uma água ali, com algumas gotinhas de vinagre de maçã, porque ele é excelente para eliminar alguns tipos de bactérias e principalmente alguns tipos de fungos. Então, isso vai ajudar demais. Então, a gente costuma oferecer farinhada umedecida para as nossas aves e aí a gente sabe que elas ficam ali, mesmo a gente trocando elas diariamente, há quem pegue algumas farinhadas, deixa um pouquinho mais úmida e deixa até o outro dia de manhã. A gente sabe que isso, para proliferar fungos e bactérias, é uma mão na roda. Então, o que a gente faz? Usa também algumas gotinhas de vinagre de maçã para umedecer a farinhada, adiciona essas gotinhas de vinagre de maçã na água, né? Depois a gente usa essa água para umedecer as farinhadas, porque isso vai, por si só, evitar demais a proliferação de algumas bactérias, alguns fungos e isso pode salvar, de fato, aí as suas aves. Porque ninguém merece, de repente, você pegar aí uma infestação de alguma bactéria ou infestação de algum fungo no seu plantel e isso pode te dar uma baita de uma dor de cabeça. Então, galera, sim! Para quem estava na dúvida, sim! O Cleitão faz o uso aqui, sim, do vinagre de maçã, assim como eu faço o uso também de outros produtos naturais que ajudam bastante. Por exemplo, a folha de bolo, que já tem vídeo aí no canal, onde de 15 em 15 dias... Vou ser bem certo para vocês, ultimamente aqui quase que uma vez por mês, e graças a Deus os pássaros estão todos show de bola. Então, faço uso aqui do bolo, faço uso da... Acho que é o Oropronobis o nome, se não me engano, até porque o ovo está caro, galera, está caro! Misericórdia, 30 ovos aí, a gente está pagando 30 reais praticamente, então está caro, então a gente se vira como pode. O Oropronobis nasce ali no cantinho, então a gente usa que ela tem as mesmas propriedades proteicas aí do que um ovo, alguma coisa do tipo, então a gente usa também bastante. E sem contar, galera, que o vinagre de maçã, além de ele regular o pH e tal, ele também vai ajudar nas questões de seu canário não ficar aquele gordinho, aquele canarinho gordinho, que na hora de reproduzir pode até dar um pouco mais de trabalho para você, beleza? Então se alguém me perguntar se eu aprovo o uso do vinagre de maçã na minha criação, a resposta é sim! Do tempo que eu comecei a usar aqui, graças a Deus eu já percebi que alguns probleminhas aqui e outros ali que aconteciam não acontecem mais, ou pelo menos não acontecem mais com tanta frequência, porque é o vinagre de maçã, galera, não é um líquido milagroso que vai blindar o seu plantel de tudo que é tipo de problema de saúde, mas sim ele ajuda e ajuda muito! Então se eu pudesse aconselhar, tenha sempre aí um potinho de vinagre de maçã na mão. Por que nesse potinho, Cleitão? Porque aqui é mais fácil, galera, de eu conseguir contar as gotas aí, porque a gente sabe que direto no pote que vem original é meio complicado, principalmente porque o que a gente comprou aqui, ele vem de uma garrafinha que parece aquelas garrafinhas retornáveis, então é complicado para contar gotas. Então por isso eu uso já direto esse potinho, que aí não tenho problema nenhum com isso. Fechou, galera? Então para quem me perguntou, eu uso sim! Espero ter podido ajudar vocês aí com essa humilde dica, hoje consegui fazer um vídeo aqui no Canario, porque ainda consegui parar de fazer as coisas aqui antes que escurecesse. Deixa aí embaixo nos comentários, gostou? Quer mais vídeos nesse estilo? Ou daqueles vlogzinhos que a gente faz aí mostrando só os canários, já está bom demais! Então deixa aí que a gente faz de acordo com o que vocês queiram, beleza? E olha, quem não votou na enquetezinha que está rolando, vai lá no meu perfil, vota na enquete, porque eu deixei quatro opções de canários para vocês escolherem um desses canários e que vencer na enquete. Por enquanto o que está vencendo é o Agatha Mosaico, tá? E aí o canário que vencer na enquete vai ser o canário que a gente vai falar já na próxima live como é que vai ser as regras para você poder participar para ganhar esse presente, que é um presente aqui do Canario Gerações em comemoração aos 90 mil inscritos, beleza? Então se você não votou ainda, corre lá que dá tempo, vota para escolher qual dos canários você vai querer. Se não me engano, o que eu coloquei lá é um Agatha Vermelho Mosaico, tem um Lutino, que é até inclusive esse que está aqui atrás de mim aqui, já está cantando bem para caramba, tem um Vermelho Marfim, que é esse aqui, que também já está cantando liso, e um Branco, que está aqui embaixo, logo atrás aqui, acho que eu não vou conseguir mostrar para vocês, que também já está cantando a doidada. Então corre lá, escolhe qual você vai querer e fica ligado na nossa live de sábado, que sempre rola ali por volta das... Sábado não, desculpe, no domingo, sempre que rola ali por volta das 20, 30, 21 horas, uma live que a gente faz rapidinho, beleza? Então é isso aí, galera, tamo junto, fiquem todos na paz, um forte abraço do Cleitão, até a próxima e falou!